Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai testar aí, fazer um test drive nas rooms pessoal Nas 22 rooms traduzidas aí por fãs né, algumas vou falar aqui, são tradução oficiais, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui, uma coisinha rápida em cada room, só pra não demorar muito tempo Tá lembrando que o link do download das rooms em formato torrent vai estar aí na descrição, beleza? Então fica a critério de vocês aí, fica uma tarefa pra vocês aí jogar o jogo e testar pra ver se tá tudo em cima Então vou ir falando cada uma delas sobre as experiências e os testes que eu já fiz aqui, mas não testei todas Vamos começar aqui, tá? Eu não sei porque o simulador ele fica aqui a room ruim, tá? E aparece, não aparece o nome do jogo, mas enfim, quando a gente abrir a gente vai saber qual que é Eu acho que é o Automobili Lamborghini É isso mesmo, então vamos lá Criado em 1997, é Pelo menu inicial aqui a gente já vê que tá Ok, traduzido mesmo Engraçado que não tá funcionando o meu start aqui, será que perdeu a configuração da Nossa cara, o simulador ele tá meio louco, acabei de configurar aqui ó Mas tem que salvar né louco, senão não vai funcionar né Deixa eu dar um pause aqui pra me configurar novamente o joystick Que eu acabei de configurar aí e caiu Então vamos colocar aqui, deixa eu dar um pause aqui pessoal Beleza Salvei aqui, vamos ver se vai funcionar Volto Agora não é possível que não vai dar certo Ah beleza, agora deu Agora tô com o joystick Ah vamos arqueir aqui Então aqui a gente já deu pra ver bem aqui ó Menus em português, já deu pra ver que tá Tá legal aqui, pelo menos aqui as primeiras impressões Começo ali e tal Na corrida não vai mostrar muita coisa Então aqui ó, série básica, série pro Então a gente vê que tá Tá tudo certo Seleto Beleza Tá pronto Caso queira ver algum Humble Pack Por favor insira-lo agora É que não vai mostrar muita coisa aqui Relacionado à tradução Tá, só vai mostrar ali volta, tempo, lugar, tá Então aqui beleza, a gente já Só mesmo um test drive mesmo Então vamos pra próxima Finalizar a emulação Vamos ver qual que é essa daqui agora Esse daqui é o Benjokezue Deixa eu ver se não perdeu minhas configurações de controle aqui Porque Olha ele perdeu Cara Que coisa estranha, cara Toda vez que eu inicio um novo jogo Ele Perde as configurações A sorte que eu salvei aqui Que coisa estranha, velho Do céu Vou ter que fazer isso em todos os jogos agora Dá um pausezinho Beleza Então a gente já vê aqui pelos créditos Aqui, pessoal Tá Criado por Harry Brazilian Warriors Nintendo BR Nascimento Especial Pacochan Tá aí então, pessoal Tudo em português aí Como vocês podem ver Tá Então é isso aí Então vamos para o próximo Finalizar a emulação Vamos aqui para o terceiro Também de cara aqui Em português já Esse Cruising Exótica Insira agora o Rumble Pack E aperta o Start Aperta o Start também Como a gente pode ver aqui Vamos para o próximo Digicong Racing Bom, aqui no menu está em inglês O menu está em inglês Vamos ver aqui se Ah, entendi, pessoal Aqui ele está em inglês Mas o padrão é em inglês Você vem aqui em português Aqui em opções Aí você pode mudar para português Agora sim Eu estava estranhando Esse não está em português Mas é só ir no menu de opções A aventura Inclusive você pode continuar também Até de onde você parou Aí pessoal Donald Duck Tá Tem aqui a opção Brazuca Aí ele já fica em português Aqui Iniciar o jogo E as legendas Todas em português Doom 64 Pessoal A primeira vez que eu testei Esse jogo Que ele deu As legendas estão certas Estão em português Porém ele deu A emulação A emulação não ficou boa Aí o menu está Vamos ver Talvez agora Deu uns bugs muito loucos E não rodou o jogo Olha só o jeito que fica Talvez se usar com outro emulador Talvez ele Ele fica bom Então aqui Esse não deu E no caso aqui FIFA 99 Pessoal Não se trata de uma hack E sim De uma tradução Oficial Porém você tem que ir no menu Opção Aqui ó E escolher o idioma português Aqui ele por padrão Ele fica em inglês Aí você vem aqui E muda para O português Tem vários outros idiomas Aqui ó Espanhol Italiano E tem Incluindo eles O português Então colocou aqui Voltou Voltou Ele já vai ficar tudo certinho Beleza? Aí pessoal Também é o 007 Tá Também está traduzido Porém ele está travando Selecionar missão Aqui ó Pode ver que está em português É Não sei o motivo Tá Se alguém souber aí Escreva aí nos comentários Ó Repara que ele está bem Travandão aqui Beleza? Peeper Mario também É outro pessoal Que está traduzido Como vocês podem ver aí Perfect Dark Também está traduzido Repare que os menus Todos em português Tá Pokémon Stadion Também está na lista Repare aqui Repare aqui Outro também que é bem interessante Pessoal Shadow Man Outro jogo aí Que é uma Tradução oficial Tá Essa tradução não é hack É oficial Tá Pela Gradiente Tá Uma das poucas Aí com a nossa língua Disponível Então vamos para o próximo Aí também South Park South Park Menu aí Inicial Também todo Homos Boa Boa Coa Obrigado.